Agora eu estou com a Sofie, do Slime Sofie. Oi Sofie! Oi, tudo bem? Tudo! O que você está vendendo aqui no Slime Fair? Eu estou vendendo vários kits legais nos Estados Unidos, Elmers, vários slimes da moda e várias outras coisas super legais. Fala um pouquinho do que você tem feito no seu Instagram de slime, na sua loja de dinheiro. Eu tenho ido para o Slime Bash, um evento super grande nos Estados Unidos. Eu já fui duas vezes, agora eu vou à terceira, em março. E eu tenho mostrado várias slimes que eu comprei lá e vários produtos, e também fazendo várias slimes novas. E você pode falar um pouquinho sobre o que você vai vender no CNA Slime Show? Eu vou vender várias slimes, como a Spa Day, o meu que são os slimes best sellers da minha conta. Também vou vender vários kits, Elmers e muitas coisas legais. Obrigada! De nada!